Me exibiram com a porra da joia no corpo, ela vê que eu sou um estiluto Banco sempre de couro, tô sempre disposto pra fazer uma merda com os outros Tem um vínculo forte com o M17, eu sou primo da M18 Eu peguei o novo 3, eu levei na favela, num dia eu quebrei no outro Tô vivendo essa merda, foda-se a grana que eu gasto Que a grana que eu faço é muito mais a vela Tênis mesmo sem cadastro, lanço disfarçado, eu corto da favela Pente igual o terceiro braço, com a calça lá embaixo eu deixo na canela Ando sempre portando a moeda, nego eu só pulo na beca Mano de verdade, hoje tá passando longe da necessidade Vencendo a diversidade, eu levantei essa merda com criatividade Multiplicando a calha, nego eu tô pela cidade Eu joguei no papel, vários que tava comigo só pelo dinheiro Hoje tá tudo mec, acendo essa bomba e paela só passa o meu isqueiro Tipo um refrão chiclete, nossa ambição é maior pra fazer esse dinheiro Sou o menor verdadeiro, pelo beca sim Hoje eu não tô ligando pra nada Vocês são piada, me sinto mais elegante De marola com a minha faixa Desce o uísque, quer que eu pare? Droga forte, me indicaria Latica, vem de quatro, sou rei Eu sei que ela se abriu Eu carreira no caminho, não seria atingido Mude se matar comigo e pela minha gang Fazer louco é meu extinto, ele vira o meu cinto Me sinto bem, sozinho não me sinto Paz pros meus inimigos, eu sempre atento Não corro do perigo, nós é o próprio perigo É a tropa do mantém Mantém dela vem, mas eu só conto nota De novo não é que eu sei que tu gosta É o meu tempo hoje, e ela faz o close Tu quer me ver hoje, não é só bebe o hoje Apesar do meu bolo, nego chato, tem grifo de ouro Cabelo na régua, nego longos do lodo Sei que tá molhada, só não suja o banco de coro Tamo sempre esquivando de corvo Tô ocupando, depois sendo um bolo Fazer no dinheiro, mas não esqueço o morro É que no meu draft, meu nego mateu no sono No carro do ano, eu tô deslizando É lábio de longe, minha joia brilhando Se quedo na nota e não é piano Coisas de gang, eu sigo plantando Coisas de gang, eu sigo pilhando Não sei o preço, mas tô comprando Lá com essa arma, o forte do mano É lá que senta pra tropa do mano Quilos, notas, grifes, joias Tudo aquilo que nós gasta Olha, meu mano, ele é ambidastro Tá portando duas pistolas Com Cosme e Wanda, eu fico na onda Fumando verde, bebendo rosa Apaixonado pelo dinheiro Se eu fico carente, visita a mimosa Coleção de Jordan, mas eu nem jogo basquete Mano, Neo e Steve, mas sempre carrega Mac Sempre preparado que essas merdas acontecem Vendendo poeira, mas eu nem conheço a Ivete Mantendo ela vem, mas eu só conto nota De novo não é que eu sei que tu gosta Mantendo ela vem, mas eu só conto nota Mantendo ela vem, mas eu só conto nota Mantendo ela vem, mas eu só conto nota De novo não é que eu sei que tu gosta Tu mantém a pose E ela faz o close Tu quer me ver hoje? Não só bebe o ojo Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau